Hoje a gente tem uma convidada especial para a nossa review, que é a Bianca, na verdade a gente chama ela só de Bia, e a partir de hoje a Bianca também vai se tornar uma âncora, então é o primeiro programa dela, e assim como eu, como a Lari, que vocês já conhecem, ela vai ser âncora junto do nosso canal. Bem-vinda, Bianca. Obrigada, Laís. Eu sou estudante de graduação em Educação Física, e junto com as meninas eu faço parte do grupo de esportes, jogos e transmídia. Então, começando a nossa review de hoje, ela vai ser sobre o livro A Elegância do Oriço, que é este livro aqui. Ele foi escrito pela Muriel Barberi, ele é um livro principalmente de literatura francesa, tem várias traduções de vários idiomas, mas ele se concentra muito nesse contexto francês, certo? Eu vou falar um pouquinho da autora, a Muriel. Ela é uma autora que, ela nasceu em Marrocos, na verdade, mas ela já na infância, bem pequenininha, ela foi para a França para estudar lá. Então, ela fez toda a escola na França, a graduação e depois pós-graduação, e se tornou professora universitária de filosofia. Por isso que a gente vai ver na obra dela muitas questões filosóficas, né? Essas questões filosóficas e essa formação dela influenciam muito em como ela escreve e a preocupação dela. Você vê uma preocupação da autora em deixar claro determinados elementos que a gente pensa assim. Algumas pessoas podem ver, ó, esse aqui tem um cunho filosófico, e do mesmo modo, as pessoas que não conhecem esses conceitos específicos ou aspectos de um cunho mais filosófico, podem ler o livro e compreender a narrativa, porque não vai ter dificuldade. Ele é um livro muito, de uma leitura muito fácil e muito gostosa também. Isso, ele é considerado uma literatura juvenil. Então, quando você vai procurar, às vezes nas livrarias, está na parte da literatura juvenil. Então, é simples de ler, é muito agradável, né? Mas tem umas questões que, se parar para pensar, são bem profundas. Então, vamos direto ao... Mas, se o livro é tão bom, do que o livro trata? Qual é o foco do livro? Então, ele vai trazer algumas personagens de um prédio, um prédio relativamente chique, de Paris, então, da capital da França. E ele vai retratar a senhora Mitchell, que seria a concierge do prédio, a mesma coisa que uma zeladora. E, conforme a narrativa vai passando, ele também vai apresentar a Paloma, que é uma moradora desse prédio. A Paloma, ela tem 12 anos de idade e daí tem algumas particularidades. Então, ela vai... A narrativa, ela vai alternar entre a Paloma e a senhora Mitchell. E alguns destaques mais para a senhora Mitchell, como a gente vai vendo ao longo do enredo. A Paloma, as partes narradas pela Paloma, são divididas em dois diários. Um é sobre... ela fala sobre pensamentos profundos, então ela vai colocar questões da mente, questionamentos existenciais, entre outras coisas. E a outra parte são os diários do movimento do mundo, onde ela vai se ater mais nas questões de movimento, de corpos, de beleza e de estética. É, e é muito legal porque daí você pensa, mas por que que a Paloma tem dois diários? Normalmente, uma adolescente comum teria um diário só, ou às vezes nem tem um diário. Muitas pessoas perderam essa prática de manter diários, que são uma boa fonte histórica também. Mas a Paloma, ela vai ter esse hábito de manter os diários justamente por uma questão de que ela está inconformada com a vida dela. Ela pode ser considerada uma garota particular, por assim dizer, porque ela vai ter características, assim. Ela pensa mais sobre as coisas que estão ao redor delas. Ela é uma garota muito peculiar. Então, ela decide manter esse diário porque ela quer achar uma razão para ela continuar vivendo. Porque até então, ela tinha decidido, ah, se eu não achar uma razão, que ela vai daí estar procurando manter registros nesses diários. Ela vai, no próximo aniversário dela, ou seja, o de 13 anos, ela vai se matar e para encobrir isso, ela vai botar fogo no apartamento em que ela vive. Então, você fica numa angústia de, tipo, será que a Paloma vai achar uma razão para continuar vivendo? E daí, é muito interessante as reflexões que ela faz, porque tem um tom meio de sarcástico na Paloma dela, principalmente relacionado à irmã dela, a Colômbia. Então, você vê ela, ah, eu não acredito que a minha irmã fez isso. A minha irmã é uma falsa erudita, porque daí tem toda a característica dos personagens da família estarem representando determinados papéis sociais, que ela fala isso é uma falsidade. É interessante que as duas personagens, elas, tanto a senhora Mitchell quanto a Paloma, elas são extremamente inteligentes, só que elas são autodidatas, na verdade. Então, a autora acaba, de alguma forma, fazendo uma crítica a essa aprendizagem formal, e daí ela mostra nessas duas personagens que elas, a senhora Mitchell nem teve uma, um estudo assim, formalizado, e a Paloma ainda é uma menina. E elas são extremamente inteligentes, mas elas se passam por ignorantes diante das pessoas que convivem com elas, porque elas não ficam se gabando pelo fato de serem estudiosas e inteligentes e verem e encararem as coisas de uma forma diferente. Então, é muito interessante pensar nisso, ah, elas veem as coisas de forma diferente. Mas, ah, até então a gente só falou da Paloma. Mas por que a senhora Mitchell vê as coisas de forma diferente e por que desses papéis que a gente está falando? Porque a senhora Mitchell, ela é uma concierge, então, atualmente você pensa numa concierge e ela tem, você estabelece um estereótipo para uma zeladora de um edifício, então, provavelmente, ali, ela própria, tem essa visão dela de que ela foi uma pessoa pobre, de uma família com muitos filhos, ela era uma dos vários filhos, ela não teve muito estudo, ela, na verdade, nem concluiu, acho que, os estudos, né? É, eu não lembro. Então, ela não teve chance de ter um acesso a muitos estudos, mesmo assim, acabou casando cedo, seguiu uma questão tradicional na vida pessoal, mas, ao mesmo tempo, apesar do marido de ter morrido, ela sempre manteve a questão de esconder do próprio marido, às vezes, questões que ela era estudiosa, ela gostava de ir na livraria e escolher títulos específicos e títulos, às vezes, de cunho científico, então, ela cita alguns autores e alguns conceitos muito mais voltados para a questão científica da filosofia também, então, tem uma explicação no livro, quando o conceito é apresentado, que você tem noção de como é aquilo e de como aquilo se encaixa no contexto da narrativa da elegância do oriço. Então, você vê, apesar disso, as duas, elas não demonstram um ego em relação a essa capacidade que elas têm de serem autodidatas e, ao mesmo tempo, gostos que são considerados requintados na sociedade francesa, né? Então, muitas vezes, elas são subjugadas pelos demais moradores do prédio e acabam se tornando invisíveis para esses moradores do prédio, mas, ao mesmo tempo, isso não é muito importante para elas porque o que elas querem, o que elas acham mais relevante não é essa questão de ser reconhecida socialmente. Então, justamente, a elegância do oriço vai decorrer disso, dessa questão de, ah, elas são elegantes, porém, as duas elas são também um pouco hostis perante os demais moradores, então, nós temos a elegância do oriço nessa questão. Então, a vida das duas, elas acabam, até o momento do livro é narrado as duas separadamente, então, elas até moram no mesmo edifício, porque, se lembrando que a senhora Mitchell, ela mora no edifício também, então, a vida das duas acaba se entrelaçando e a Paloma considera ali o ambiente em que a senhora Mitchell mora um refúgio para ela. E as duas acabam sendo meio que desvendadas, assim, essa característica intelectual delas e toda de postura social delas acaba sendo desvendada quando o Senhor Azul chega, né? Isso. O Senhor Azul, ele é, na verdade, um novo morador do edifício. Ele chega e ele causa um alvoroço entre os moradores, porque há muitos anos não vai ninguém morar lá, novo, e todo mundo quer saber quem é o Senhor Azul. Ele é um japonês extremamente... Metódico. Metódico, requintado e inteligente. E daí, tanto a senhora Mitchell como a Paloma também se interessam pela figura do Senhor Azul, bem como o resto dos moradores. Uma curiosidade sobre o que acontece por causa da entrada do Senhor Azul, ele chega no edifício para ocupar o apartamento do Pierre Artin, que era um personagem que acabou falecendo. E esse personagem, ele apareceu no outro livro da Muriel, que foi A Morte do Gourmet, o primeiro livro dela. Isso, a gente tem muita noção, então, de que é a Transmídia aparecendo também na obra da Muriel. Então, você percebe, olha, a primeira obra dela já trazia um personagem que ela decidiu manter, beleza? No primeiro, ele era o protagonista, então a gente tinha... A gente circundava a história dele, já estava muito mais familiarizado com a história dele. E, ao mesmo tempo, a gente acaba trazendo ele para a segunda história, onde ele vai ser um personagem secundário. E a gente vai poder acompanhar esse final da vida dele, então, a saída dele também das histórias da Muriel. Só que, ao mesmo tempo, por que a gente preferiu abordar a elegância do oriço e não A Morte do Gourmet, como a Bianca falou, que é o primeiro livro dela? Porque ela tem uma... a autora, ela tem uma característica que ela escreve no tempo dela. Então, ela gosta de fazer as coisas... escrever com calma, tanto que há uma diferença relativamente, que a gente pode chamar no meio literário, de grande entre uma publicação e outra. E a gente percebe essa característica de... mantive o personagem, mantive esse elo de ligação, coisa que ela não faz com a terceira publicação dela. E, ao mesmo tempo, estou explicando ali o contexto francês, estou mantendo esse meu vínculo com a sociedade francesa. E mantendo um elo de... Ó, se você quiser saber mais sobre o Pierre, que foi o que faleceu ali, tem as informações lá e aqui ele já pode ser um personagem secundário e até vir a morrer, né? Então, a gente tem esse aspecto de transmídia também na obra da Muriel, que a transmídia, para quem não sabe ou não viu os outros vídeos, seria a questão de pedaços de uma história que a gente pode encontrar em outros tipos de plataforma ou até na mesma plataforma. Então, nesse caso, é a plataforma literária, mas a gente poderia encontrar num filme, né? Que é o caso também aqui. É, que daí outra coisa também sobre esse livro é que existe uma filmagem dele, na verdade, por uma diretora suíça, a Mona Akash. Em 2009, ela lançou um longa-metragem que se chama Le Risson, que é o ouriço, mas em português o nome do filme é O Porco Espinho. E em inglês, que é onde é mais fácil de encontrar, é Hatch-Hog. Então, a gente tem essa característica da autora ter essa calma, só que apesar de A Morte do Grimê ser o primeiro, o que fez mais sucesso dos livros da autora foi A Elegância do Ouriço. E, na verdade, não fica um livro atrelado ao outro, porque você consegue entender eles sozinhos. Então, se você quiser ler os dois, ou lê um só do seu critério, não tem problema, mas dá para entender A Elegância do Ouriço, que é o foco. Pensando nisso, a gente também entra em outra questão que é muito abordada no enredo como característica, que é a presença dos esportes e que para nós interessa bastante. Nas narrativas da Paloma, ela vai colocar dois esportes em questão. Ela usa dos esportes para exemplificar algumas situações, algumas coisas que ela quer falar. E um deles é o rugby e o outro são os altos ornamentais. No rugby, como a Bianca já falou, ela entra com essa característica de exemplificar, então ela quer colocar um ponto... E ela fala assim, ah, estive me perguntando outro dia sobre a característica do rugby. O que do rugby que ela pegou? O raca. Para quem não sabe, o raca é o grito de guerra neozelandês, da equipe neozelandesa, que eles fazem antes de todo o jogo no intuito de dar uma energia para a equipe. Então, sempre tem um líder que vai estar chamando esse grito de guerra e os demais da equipe vão repetir esse grito antes de todo o jogo e até com o intuito de fortalecer a equipe. Então, tem também uma dança, uma coreografia que eles fazem isso. E na Nova Zelândia, esse é um ritual muito forte e presente não só no rugby, mas também em outras modalidades. Pode acontecer, é o mesmo. Na própria sociedade neozelandesa, eles fazem o raca como uma homenagem também. Tem vários pontos em que o raca pode ser encontrado na sociedade. E daí ela passa a refletir sobre o raca. Isso, ela vai passar a refletida aí sobre um atleta em especial e sobre a movimentação desse atleta. A primeira coisa que chama a atenção dela, da Paloma, no caso, que é quem está narrando, é o tamanho desse atleta. Mas aqui é um tamanho... Ele é grande, mas não tem nenhuma conotação sexual. Ela é uma menina de 12 anos que ela apenas presta atenção naquele indivíduo que se destaca dentre os outros da equipe neozelandesa. Porque ele é muito grande. Outra coisa que chama a atenção, além do tamanho dele, é a movimentação. Enquanto ela diz... Enquanto os outros atletas estão se movimentando para algum lugar, esse atleta, ele se movimenta, mas a concentração dele é nele mesmo. Essa ideia de que, como ele se concentra tanto em si mesmo, ele se torna muito mais atraente para os espectadores. Ela está refletindo sobre um esporte, ela está usando como exemplo, mas ela destaca ao descrever esse tipo de prática, padrões estéticos e corporais presentes nessas atividades físicas. Então, ela acaba abordando características dessas práticas físicas, que é o mesmo caso que ela faz com os saltos ornamentais, que é a segunda modalidade que ela acaba retratando, também por um pensamento da Paloma. Então, ela acaba destacando os saltos ornamentais, mas não até com o próprio nome. Isso vem muito da tradução, né? É. No livro, ele é descrito... Ele é descrito, não. Aparece o nome de mergulho. Só que, na verdade, a gente foi buscar... Assim, no francês, na obra francesa, está escrito como plongeon. E o nome do esporte mesmo na França é plongeon, que a tradução exata é mergulho. É justamente a tradução que a pessoa que traduziu o livro da Muriel fez. Só que, talvez, ou por desconhecimento da modalidade, ou por não saber como ela se chamava, ela usou o nome de mergulho. Mas, na nossa leitura, a gente compreendeu, pela descrição da autora, que foi uma descrição bastante fiel da modalidade, que é os saltos ornamentais. Então, vem muito nessa questão de reforçar as características. Como a gente falou, a gente identificou a modalidade pela descrição. Porque, até então, só denominando mergulho, você ficava, para alguém que é mais desconhecido ou afastado da área, talvez não percebesse que era a descrição de uma modalidade que já está institucionalizada, que tem uma competição já há gerações, e é descrita há muito tempo, e está também como tradição nas Olimpíadas. Então, tem que, às vezes, você tendo uma aproximação um pouco maior com esse meio, você identifica que sejam saltos ornamentais. E, do mesmo modo, ela vai abordar a questão da preparação, da simetria desses corpos que participam dos saltos ornamentais, e ela vai pensar a respeito disso. Isso. Primeiro, ela coloca um exemplo de um salto que foi feito. Ela se foca, na verdade, nos saltos em dupla, que devem ser feitos em sincronia. E é justamente a questão da sincronia que chama a atenção da Paloma, porque os atletas precisam estar perfeitamente juntos. Ela até coloca isso. Eles precisam estar perfeitamente juntos. E, além dos saltos, dos giros, e de toda a parte técnica, eles vão precisar dessa perfeição na hora da execução. Só que, daí, ela fala que dois atletas que corporalmente eram muito diferentes, então, um era mais baixinho, o outro era bem mais alto, longilinho, eles realizam o salto e eles, de fato, conseguem chegar ao mesmo tempo na água. E, daí, a narradora fala, porque no universo tudo é uma questão de compensação. Então, um dos atletas vai usar de mais força, o outro vai usar de menos força para que eles cheguem ao mesmo tempo na água. Só que, em seguida, ela fala de duas outras atletas que são chinesas e que as duas são praticamente idênticas. Elas parecem irmãs. Inclusive, o comentarista, ele precisa informar que elas não são irmãs, porque os espectadores, quando estão assistindo a modalidade na TV, imaginam que elas sejam irmãs. Quando a Paloma descreve a apresentação das duas, inicialmente, elas fazem o movimento juntinhas e, num primeiro momento, é feito de forma perfeita. E isso faz com que a Paloma sinta como se ela mesma estivesse fazendo esse movimento. Então, ela até, de forma irônica, ela coloca que ela se sente como fazendo aquele salto na poltrona dela comendo chips. Então, ela está assistindo na TV o salto e está comendo chips, e se sentindo atleta. Na verdade, poderia ser uma prática talvez um pouco melhor do que estar lá propriamente realizando o salto. Só que, em seguida, uma das atletas, ela começa a acontecer uma defasagem e ela não consegue alcançar a colega dela. E, nesse momento, a Paloma se sente extremamente angustiada e com o estômago apertado. E daí, a gente pensa uma questão de como o esporte é capaz de causar uma alteração das emoções nos espectadores. porque eles estão vivendo aquele momento de forma extremamente intensa. E, quando ela realmente se dá conta de que a atleta não vai conseguir alcançar a outra, é um desgosto. É uma questão de... Puxa vida, né? Que raiva! Porque eu estava aqui me dedicando a esse momento e a atleta foi lá e falhou. Então, a questão da perfeição que era tão admirada pela Paloma se perdeu. É, não conseguiu manter o mesmo foco até o final do programa. E até uma surpresa para a própria Paloma e daí a gente consegue perceber pelas reações dela essa frustração, como a Bianca falou. É a questão... As emoções dela mexeram com emoções que ela provavelmente... Ela nem tinha conhecimento de que o esporte poderia realizar com ela. E é uma coisa que é muito estudada atualmente, essa busca de excitação que permeia o esporte. Então, as pessoas constantemente vão assistir, vão ao estádio para determinados jogos, vão às arenas, vão assistir aos jogos olímpicos e vão ter determinadas emoções que vão ser despertadas nelas que elas muitas vezes, ao iniciar, isso não esperavam. Se você já não tem uma familiaridade, que era o caso da Paloma, ela foi assistir ao programa sem nenhuma pretensão, ela não tinha nenhuma familiaridade com os saltos ornamentais. E conforme ela se manteve assistindo àquilo, ela foi vendo que ela conseguia manter uma ligação por meio dessa manifestação de emoções desde a concentração da alegria por ter feito... Porque, como a Bianca falou, ela tinha essa intenção de... Parecia que era ela que estava realizando o salto. Então, ela tinha essa questão de... Eu fiz o movimento perfeito, despertou essa sensação de prazer nela, ao mesmo tempo que depois passou a despertar, à frustração. Então, essa oscilação que tem também no esporte é muito presente por um pequeno trecho do livro. Então, a gente pode ver determinadas reflexões que o livro pode trazer, além do aspecto filosófico, que é o mais evidente. Até é legal que a autora, quando ela percebe a falha, e ela relata essa falha, para ela a dimensão do tempo se altera. São três segundos, é coisa de três segundos no máximo, né? O salto é muito rápido. Mas, para a Paloma, quando ela está assistindo, aquilo se torna uma eternidade. Então, cada momento em que ela está na expectativa, esperando que as atletas consigam tornar aquele movimento perfeito novamente, se torna um século. E, na verdade, são questões de segundos. É interessante, apesar disso impactar tanto ela, esse movimento dos corpos, essas emoções que permeiam, essa questão da perfeição, e é justamente nesse diário de movimento do mundo que ela mantém, ela não comenta com ninguém sobre isso. Então, mesmo que ela se aproxime da senhora Mitchell, ela não relata que ela tem esse diário, que ela tem essa pretensão de suicídio ao chegar aos 13 anos, e nem mesmo com o senhor Uzzu, de quem ela acaba ficando amiga. Então, vai chegando ao final da trama, que você vê esse entrelaçamento entre os personagens, mas, ao mesmo tempo, eles mantêm segredos entre eles. Então, não é só uma questão de ser descoberto pelos outros moradores do prédio, pelas outras pessoas da mesma classe social. É uma questão de ser descoberto pelos seus pares, por aqueles que você considera próximos a você também. Então, é importante destacar que, apesar da narrativa ser dividida entre a Paloma e a senhora Mitchell, a gente vê um destaque maior para a senhora Mitchell, e, ao mesmo tempo, isso pode ser influência da autora, correto? Isso. Porque, na verdade, pesquisando algumas entrevistas em jornais franceses, a escritora, no caso, a Muriel, ela relatou, por exemplo, que ela gosta de escrever tomando chá e na companhia dos seus gatos, que é uma característica que ela coloca como da senhora Mitchell. Então, provavelmente, existe aí alguma questão meio autobiográfica quando ela fala da senhora Mitchell. Outro ponto interessante que a gente pode ver é essa questão de elas serem descobertas ou não pelos pares delas e pelos próprios familiares ou mesmo os moradores do prédio, porque, como a Bianca mencionou anteriormente, fazia tanto tempo que não via um morador novo que, quando vem o senhor Uzu, ele causa uma mobilização tão grande no prédio porque ele faz uma reforma que demora algum tempo depois que ele adquire o apartamento, que ficou vago e, ao mesmo tempo, um edifício que estava já com o apartamento do primeiro andar é de determinada pessoa que tem determinada característica que é totalmente diferente da do último andar e nem quer dizer que isso vai se modificar. Não. Do mesmo modo que a personalidade da senhora Mitchell, ela não vai ser descoberta e ela mesma relata. eu agradeço a essa falta de percepção que as pessoas têm porque, às vezes, ela está tão empenhada em desempenhar o papel de que ela conhece menos do que ela de fato sabe que, às vezes, ela dá umas escapadas. Ela quase foi pega. Então, quase foi descoberta por determinado morador do prédio que é muito arrogante, mas, ao mesmo tempo, eu contei com a ignorância dele em perceber essa minha característica ou em perceber as demais pessoas que estão à volta e ela não foi descoberta por causa disso. Ou seja, ela poderia ter seus gostos eruditos descobertos que não caberiam à classe social dela e daí tem essa reflexão um tanto com base no marxismo das classes sociais e daí ela fica aliviada porque, não, na verdade, eu não fui descoberta. Que daí ela só vai, na verdade, ter essa questão de personalidade contestada pelo senhor Uzu que ele já observa alguns movimentos dela e eu acho que em uma conversa dele com a Paloma no elevador ele vai falar eu acho que a senhora Mitchell sabe mais do que ela aparenta. Então, pessoal, essa foi a nossa review de hoje sobre o livro A Elegância do Oriço. Como a gente já mencionou no início, ele é muito legal. Foi um prazer ter a Bia. Então, como eu reforçando, ela vai estar nos próximos. Vai ser a nossa nova âncora. E é isso. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.